Confira agora, o resultado da Loteria Federal. Daqui a instantes, confira na descrição desse vídeo, as casas lotéricas e as cidades dos acertadores, e o link para conferir o seu bilhete, se ganhou algum prêmio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.